Prepara Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo, você vai! Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Pare o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, perde a linha e fica louca Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Pare o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, perde a linha e fica louca Prepara que agora é hora do show das poderosas Que cantam, arrasam, afrontam as preguiçosas Só as que incomodam, expulsas invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais à vontade Sai por onde entrei Quando eu começo a dançar Eu te enlouqueci, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo, você vai! Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Pare o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, perde a linha e fica louca Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Pare o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, perde a linha e fica louca Prepara que agora é hora do show das poderosas Que cantam, arrasam, afrontam as preguiçosas Só as que incomodam, expulsas invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara 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 Re Isaiah Obrigado.